As aulas do Saber Direito desta semana te ensinam sobre locação e direito de vizinhança. O advogado e professor de direito imobiliário e mestre em políticas sociais, Júlio César Sanches, explica as formas de locação, ações locatícias, direito de vizinhança e outros assuntos relacionados ao tema. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá telespectadores da TV Justiça, queridos alunos do programa anterior, falamos sobre locação, as espécies de locações, a legislação brasileira a respeito de locação e hoje, no programa de hoje, vamos entrar aqui no direito de vizinhança, também na forma de adquirir propriedade, ok? Vamos lá. Começando então, tenho duas formas de adquirir propriedade. Primeira forma, você já está craque, tenho certeza disso. Primeira forma é originária através do uso campeão. Quando eu falo de uso campeão, nós temos diversas formas de uso campeão. Não é uso campeão, é uso campeão. Esse uso campeão nós temos o ordinário, que é o prazo de 10 anos. Quando eu tenho um título de boa fé, cai para 5 anos. Tem o extraordinário, que é um bom uso campeão de se trabalhar, porque ele aproveita até a posse de terceiro. O período, o lapso temporal é 15 anos, cai para 10 anos, que é um uso campeão que eu consigo aproveitar a posse de terceiro, posse de sucessores, olha que interessante, extraordinário. Então, ordinário e extraordinário. Todos eles, se eu tiver um título de boa fé, cai de 15 para 10, cai de 10 para 5, no caso do ordinário. Olha que interessante. Tem o uso campeão constitucional, conhecido também como prolabore, e aí vai se subdividir no urbano e também no uso campeão rural, onde existem várias limitações. No caso do urbano, é importante deixar claro que é até 250 metros quadrados. No caso do rural, esse uso campeão, a área não pode passar de 50 hectares. Olha que interessante. Então, o uso campeão é a forma de adquirir propriedade originária. Muito antigo, instituto muito antigo, lá do direito romano, apareceu até na Grécia, nos primórdios, e pouco utilizado ainda, o uso campeão pouco utilizado ainda. Quando eu falo de uso campeão, eu tenho outras espécies, que a gente levaria um tempo para poder explicar melhor. Mas os mais utilizados, o ordinário, extraordinário. Também o uso campeão constitucional, conhecido como prolabore, subdividido pelo uso campeão rural e uso campeão urbano. Tenho também o uso campeão coletivo, um bom uso campeão para regularizar comunidades, conhecido aí como uso campeão vinculado à construção estadual de cada estado, ao estatuto da cidade. E tenho agora a novidade do uso campeão, que é o uso campeão de abandono de lar. Esse uso campeão é aquele uso campeão que o sujeito sai para ir na padaria, para comprar massa de cigarro na padaria, e não volta para casa. Depois, quando volta, ele fala, ah, meu amor, me aceita de volta, voltei para casa. Só que aí a esposa, que é meieira do bem, tem que ser meieira, a regra é essa, ingressou com o uso campeão de abandono de lar e conseguiu a posse, a metade que cabia a ele, ou vice-versa, conseguiu essa metade. Olha que interessante aí, uso campeão de abandono de lar, conhecido como uso campeão domiciliar. Muito bom esse uso campeão, novidade aí também no nosso direito moderno. Além do uso campeão, nós temos a outra forma de adquirir propriedade, que é através dos contratos, tanto bem móveis como imóveis. Eu consigo comprar um imóvel ou um bem móvel através da compra e venda, ou ocorre a tradição, pagou, levou, pagou, levou. Tem ainda o compromisso de compra e venda, que é a promessa, eu dei uma entrada e vou pagando parcelas, é o compromisso, existe dívida, quando eu falo de compromisso, existe dívida. Temos também o contrato de promessa de compra e venda, uma expectativa de direito. Voltando no uso campeão, olha que interessante, qualquer uso campeão, é importante deixar claro que nós temos requisitos. Esses três requisitos que eu vou falar agora, qualquer uso campeão, seja qualquer uso campeão, eu tenho que ter esses requisitos. Se não tiver essa ação, não tem uma chance de ter uma procedência e realmente está fora do mundo jurídico. Então, uso campeão, uma ação de uso campeão bem feita, tem que ter esses três requisitos. Quais são, professor? O primeiro requisito desse uso campeão é o lapso temporal. Você que gosta desse assunto a respeito de uso campeão, tem noção de uso campeão, você sabe que quando a gente fala de uso campeão, a gente sempre liga, faz um vínculo à posse e é verdade. O uso campeão, seja qual for, tem um lapso temporal. Nós temos uso campeões que tem um lapso temporal de 15 anos, no caso do extraordinário. O uso campeão que tem um lapso temporal de 10 anos, no caso do ordinário. O uso campeão de 5 anos, no caso do uso campeão constitucional, pro labore. Então, todo uso campeão, vai depender, claro, da sua espécie, ele tem um lapso temporal e esse lapso temporal vai diminuir. Quando eu tenho o quê? O título e boa-fé. Como assim, professor? O que é esse título e boa-fé? Um contrato que comprove uma compra e venda, um compromisso de compra e venda, que comprove a boa-fé. Pode ser um formal de partilha, pode ser uma carta de adjudicação, pode ser qualquer documento extrajudicial, jurídico, judicial ou não. Esse documento, ele provando que ele pode ser usado como título e boa-fé, eu consigo diminuir o lapso temporal de 15 para 10, de 10 para 5. O constitucional, na verdade, não vai cair esse prazo, é 5 anos. O uso campeão constitucional, pro labore, 5 anos, prazo fixado. Professor, mas tem mais uso campeão, tem muitos. Segundo a doutrina francesa, nós temos mais de 60 formas, espécies de uso campeões. Olha que interessante. Mas esses uso campeões que nós falamos aqui são os mais práticos, os mais utilizados no dia a dia, mas tem muito mais. Se você quiser estudar sobre o assunto, você vai perceber que tem várias espécies aí de uso campeão. Além disso, além desse requisito importante, que é o lapso temporal, nós temos um requisito que é a vontade de ser dono. A vontade de ser dono, que o termo adequado, o termo mais correto é o ânimos da posse. Ânimos da posse é a vontade de ser dono, mas não é aquela vontade no meio do caminho. Como assim, professor? Fiz a locação de um imóvel, passou dois anos, ai que vontade de ser dono desse imóvel, esse imóvel é bom. Não, não é essa vontade. A vontade que eu falo é a vontade inicial. Quando você adentrou no imóvel, você já tinha aquela vontade de ser dono. Você não... Locação, já que a gente está falando de fazer um vinco com o uso campeão, e é importante fazer isso uma vez que o nosso curso é bem prático. Quando eu falo de locação, eu não posso, eu penso em ingressar com uma ação de uso campeão, eu não posso utilizar esse contrato de locação, porque ele acaba com o ânimos da posse, ou seja, a vontade de ser dono. Como que o sujeito fala assim, ah, eu ingressei com a ação de uso campeão e tinha a vontade inicial de ser dono? Aparece com um contrato de locação. Se ele aparece com um contrato de locação, ele inibe essa vontade de ser dono, esse ânimos da posse. Então, numa ação de uso campeão, a orientação é não... Se tem um contrato de locação, é não utilizá-lo, ou pelo menos explicar para o cliente, para essa pessoa que quer entrar com o uso campeão, que não tem realmente essa chance de conseguir procedência, caso tenha um contrato de uso campeão, um contrato de locação. O uso campeão tem três requisitos, lápis temporal, segundo, ânimos da posse, a vontade de ser dono, e essa vontade tem que ser inicial. A vontade de ser dono inicial, não é no meio do caminho. Ah, se tinha uma vontade de ser dono, professor, depois de dois anos, sendo que eu tinha um contrato de locação de cinco, não é essa vontade, não. A vontade inicial, já entrou na posse, adentrou na posse com a vontade de ser dono. Então, lápis temporal, ânimos da posse. E o terceiro requisito, qual que é, professor? Vou te explicar agora, hein? Vou te explicar agora. O terceiro requisito, é importante deixar claro, que é a posse mansa e pacífica. Se eu estou falando de uso campeão, eu estou falando de posse mansa e pacífica. Então, não é, eu não posso só, sai daí, senão eu vou jogar uma bomba, sai dessa casa aí que eu vou morar nessa casa, senão eu vou jogar uma bomba em você e toda a sua família. Não é. Isso não é posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica, não tem briga, não tem litígio, não tem discussão. Mansa e pacífica. Então, uso campeão, forma originária de adquirir propriedade. Três formas, hein? Três requisitos importantes. Lápis temporal, aí vai depender de cada uso campeão. Quinze, dez, cinco, depende de cada espécie de uso campeão. Depois eu tenho o ânimos da posse, que é o segundo requisito em principal, é a vontade de ser dono, aquela vontade inicial, hein? Não é no meio do caminho. E o terceiro requisito é o lápis, na verdade o terceiro requisito é a posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica. Olha que interessante. Se eu unir esses três requisitos mais a função social da propriedade, se eu unir esses três requisitos mais a função social da propriedade, com certeza fica mais fácil de obter êxito no meu uso campeão. Professor, o que é função social da propriedade? Vou te explicar. Função social da propriedade é o princípio bambambã, hein? Bambambã do direito imobiliário moderno. O princípio que é a cara hoje do direito imobiliário é a função social da propriedade. Quando eu falo da função social da propriedade, eu estou falando que a propriedade imóvel ou imóvel, ela está aqui para ser utilizada por nós. Não é para ficar parada, é isso que eu quero dizer. Ah, professor, mas esse imóvel parado, eu corro risco de perder esse imóvel? Com certeza. Hoje, o princípio do momento do direito imobiliário, que é o princípio da função social da propriedade, permite o sujeito que não tem o imóvel, se ele achar um imóvel vazio, está lá parado, sem ninguém, e colocar a família dele lá dentro, cumpriu o lapso temporal, ânimos da posse, ou seja, já ingressou na posse com a vontade de ser dono, ainda de forma mansa e pacífica, esse sujeito tem uma grande chance de conseguir êxito numa ação de uso campeão. E você, possuidor, você que tem o domínio da posse, seu nome está lá no cartório do registro de imóveis, vai falar assim, ah, não vou perder essa posse, imagina, está no meu nome, dona é quem registra. Não é verdade, corre o risco de perder através dessa ação de uso campeão, sim. Por quê? Porque hoje prevalece o princípio da função social da propriedade. Tanto é que no nosso país, nosso imenso país, existem estados e municípios que estão utilizando como fundamento esse princípio da função social da propriedade para aumentar os tributos, pelo menos para aqueles imóveis que fiquem vazios. Como assim, professor? O IPTU, então, aquele imóvel que fica vazio, ou seja, não tem um comércio lá dentro, não tem alguém residindo, vai aumentar essa tributação, vai ficar realmente progressivo, um valor maior esse IPTU. Por quê? Qual que é o fundamento utilizado? Qual que é a tese utilizada para esse aumento? É a função social da propriedade. Função social da propriedade é realmente utilizar a propriedade para moradia ou para residir, para moradia, para moradia ou para comércio, a propriedade está aqui para ser utilizada. Então, quem não utiliza, corre o risco de perder. Olha que interessante. Então, resumindo aqui o uso do capião, que é a cara da forma de adquirir propriedade originária. Então, eu tenho duas formas de adquirir propriedade. No primeiro momento, originária. No segundo momento, através dos contratos no direito imobiliário, contratos imobiliários, compra e venda, promessa, compromisso de compra e venda. Então, nesse sentido que eu tenho que ter essa visão jurídica. Primeiro momento, originário. Segundo momento, derivado. Professor, e se eu não tenho condições de ter um imóvel, não tenho condições de comprar, ou mesmo não quero, por algum motivo, porque eu estou naquela determinada cidade a passeio, ou a trabalho, quero ir embora para a minha cidade e volta, não quero comprar nada naquela cidade. Como que eu faço? E aí, nasce o importante instituto da locação. A locação é o instituto de locar um bem móvel e um imóvel. Lembrando que, tanto na locação, cabe a locação de bens móveis e imóveis. No uso do capião, locação de bens móveis e imóveis. Compra e venda, bens móveis e imóveis. O instituto, hoje, é o nosso curso mais aberto, para a gente conseguir visualizar essas questões aí, realmente, não só dos bens imóveis, mas também móveis, relacionado a isso. Bom, se eu falo de locação, tem legislação para isso? Ih, está cheio, né? Então, já falei, o Estatuto da Terra vai tratar das questões aí de imóveis rurais, imóveis rústicos. Então, o Estatuto da Terra. Professor, é só o Estatuto da Terra que trata? Não. Tem o Código Civil, que vai tratar de várias modalidades de locações. Primeira, bens móveis. Segunda, vaga de garagem, mas autônoma, né? Aquela vaga, espaço para garagem, autônoma, não é vinculado ao imóvel. Terceiro, e aí, hotel, motel, a parte de hotel e afins, também, é tratada no Código Civil. Olha que interessante. Acabou? Não. Aí vem o arrendamento mercantil, que está dentro do mundo das locações, que é o leasing, também é uma espécie de locação, também. Tem a lei própria, tem que ser estudada a lei própria. Olha que interessante. Acabou agora? Não. Ainda tem a Lei 8.245, de 91. E aí veio uma lei, que é a Lei 12.112, de 2009. Ah, mas agora resolveu, né? Agora, com essa nova lei... Calma, é uma nova lei, mas uma lei que veio alterar a lei antiga, a Lei 8.245, de 91. Então, essa nova lei, ela veio alterar pouca coisa, né? Nessa lei antiga, que é a Lei do Inclinato. Vem alterar pouca coisa. Então, não é uma nova lei. A outra lei continua sendo utilizada, a Lei 8.245, de 91. É uma nova lei que alterou essa lei antiga. Não é a nova lei do Inclinato, mas sim uma lei, também, do Inclinato, que alterou aquela lei antiga. Então, isso é importante deixar claro também. Olha que interessante. Quando eu falo da Lei 8.245, de 91, eu estou falando, alterada pela Lei 12.112, eu estou falando de três possibilidades de locação. Primeira possibilidade, locação residencial. Segunda possibilidade, locação não residencial, ou seja, comercial. E a terceira possibilidade, locação por temporada, contrato inscrito, prazo de 90 dias, o pessoal já está craque, hein? E olha que interessante. Tanto o locador, que é o proprietário, que adquiriu a propriedade de forma originária, ou de forma derivada, quanto o locatário, que alugou, paga aluguel, tem o direito de vizinhança ao seu favor. Direito de vizinhança é pra todos, né? Direito de vizinhança é um tema polêmico, e um tema que é muito importante ser esclarecido, porque todo mundo é vizinho de alguém. Ah, professor, mas eu moro numa ilha sozinho, né? Então, aí não tem jeito. Mas se você mora numa cidade urbana ou rural, você vai ser vizinho de alguém. Não tem como escapar disso. E o direito de vizinhança merece uma atenção especial, porque é um tema polêmico, é um tema do dia a dia. Então, vamos explicar essa questão. Professor, o que é direito de vizinhança? Qual que é o conceito de direito de vizinhança? Então, eu vou te explicar. Direito de vizinhança é o instituto protetivo das obrigações e deveres dos vizinhos. Ó, professor, ficou curto e grosso, né? Esse conceito, essa é a intenção, deixar a aula bem didática. Direito de vizinhança é um instituto protetivo de direitos e deveres de vizinhos. Quando eu falo de vizinho, eu estou falando de três S. Três S. Saúde, segurança e sossego. Direito de vizinhança, o alicerce, a estrutura do direito de vizinhança, está ligada à saúde, à segurança e ao sossego. Como assim, professor? Eu, como vizinho, eu tenho deveres e obrigações. E o seu vizinho, perante você, também tem deveres e obrigações. E esses deveres estão ligados à saúde, à segurança, ao sossego. Como assim? Vamos lá, questão prática. Seu vizinho, deixa a caixa d'água destampada. Professor, posso reclamar desse vizinho? Devo reclamar desse vizinho? Pode. Você pode reclamar, porque esse vizinho com a caixa d'água destampada vai gerar o mosquitinho da dengue, né? E esse mosquitinho pode fazer mal para a sua família ou para outras pessoas que residem daquele bairro. Então, o seu vizinho está mexendo com você? Ele está abusando dos seus direitos e seus deveres? Ele está abusando. Tem que tampar a caixa d'água. E isso está ligado ao quê? À saúde. Professor, deixa eu falar uma coisa para você. É em relação ao sossego. Meu vizinho, ele chega do trabalho, da faculdade e começa a treinar, tocar bateria, depois das 10 horas da noite. Sossego. Temos aí, tem algumas leis municipais que vão tratar do assunto, do sossego, mas dentro do dia de vizinhança, o Código Civil também. E também temos que falar em relação à saúde, segurança e o sossego. Volto já, mas antes disso, eu quero trazer aqui, vamos aproveitar a nossa aula, esse momento oportuno aqui, para trazer uma boa pergunta de um aluno. Vamos lá, vamos trazer essa pergunta boa, então. O que é fundo de comércio? Tema que nós vamos abordar agora. Fundo de comércio. Professor, está vinculado ao direito imobiliário? Está vinculado ao direito de vizinhança? Ou melhor, direito imobiliário, o que é, professor? Direito imobiliário é tudo isso, né? Direito de vizinhança, alocação, uso de capião, é apaixonante. Vamos lá, fundo de comércio. O que é fundo de comércio, professor? E quando eu tenho fundo de comércio? Fundo de comércio está ligado ao contrato de locação comercial. Ou melhor, não residencial, conhecido na prática como comercial. Fundo de comércio é aquele comércio, aquela empresa, que eu, ao abrir essa empresa, passou alguns anos, eu consegui conquistar o quê? Clientes. É o sonho de qualquer empresário, comerciante, ter clientes, né? Quando você conquista esses clientes, mais outros requisitos, gera o fundo de comércio. E esse fundo de comércio é protegido, sim, pela nossa legislação brasileira. Tem que ser protegido. Mesmo porque está mais que provado que os maiores empregadores do Brasil não são as grandes empresas, mas os pequenos empresários, os comerciantes, que empregam aí cerca de mais de 80% dos empregados. Olha que interessante. O que eu quero falar para você em relação ao fundo de comércio? O fundo de comércio é reconhecido, é reconhecido como um bem. Não é corpóreo, eu não consigo pegar, é incorpóreo. Esse bem, ele é, com certeza, são os clientes que eu tenho e ainda o nome da minha empresa, que, na verdade, é o nome que eu consegui criar uma estrutura. Olha que bacana, olha que interessante. Dentro disso, fundo de comércio, para deixar bem claro, é um bem reconhecido como um bem vinculado ao comércio. Quando eu tenho direito ao fundo de comércio, professor? Quando eu tenho um contrato de locação, por prazo determinado, escrito. E quando também eu estou na mesma atividade há mais de três anos, ou melhor, no mínimo três anos. De três anos a cinco anos gera o fundo de comércio. Existe uma proteção legal para isso, olha que interessante. Então, isso é o fundo de comércio. Bacana, boa pergunta, hein? Voltando aqui, vamos lá. O nosso curso, ele é didático, vamos passando por todas as áreas do direito imobiliário, com foco aí na locação e também no direito de vizinhança. Olha que interessante, olha que riqueza de conteúdo. Bom, deixa eu falar para você, voltando aqui no direito de vizinhança. Direito de vizinhança, ele é, na verdade, um instituto de proteção. Então, você não tem jeito, você sempre vai ser vizinho de alguém, seja no imóvel residencial ou não residencial. E todo mundo tem direito de utilizar o direito de vizinhança para se proteger. Então, não é só o locador que tem direito ao direito de vizinhança, o locatário também tem. Não é só aquele que adquiriu a propriedade de forma originária ou derivada. Todo mundo tem direito a essa proteção ao direito de vizinhança. Então, vamos lá. Professor, vamos fazer um vínculo direito de vizinhança para ficar gostoso, para ficar bacana. Vamos fazer um vínculo de direito de vizinhança com locação. Sou locador, sou locatário. Sou locatário e meu vizinho, depois das 22 horas, fica tocando bateria. Ele começa a treinar e treina até uma hora da manhã. Eu vou ter que avisar o locador, ou melhor, vou ter que avisar a imobiliária ou corretor de imóveis ou o advogado que faz administração de bens daquele bairro para que ele possa avisar o locador. É isso, não posso reclamar, não. Então, você, por isso a locação, ela passa mais de 120 direitos. Quando você faz a locação, você é locador, faz a locação de um imóvel, no mínimo, você está entregando a esse locatário 120 direitos possessórios. Mais de 120. Vai depender de cada doutrina italiana, francesa. Mais 120 direitos aí. Olha que interessante. Então, esse locatário, ele tem esse poder de se proteger. Se proteger contra a turbação, esbulho também. Ele tem o direito de se proteger em relação ao direito de vizinhança. Então, esse locatário, ele pode, sim, reclamar. Professor, e como que eu vou reclamar? Como que funciona essa questão? O professor explicou que o direito de vizinhança, o alicerce do direito de vizinhança, são os três S's, né? Saúde, segurança e sossego. Volta na saúde. Seu vizinho deixa a caixa d'água destampada e não tampa. Você já falou com ele, já conversou com ele. Vai o pessoal da prefeitura, ele não deixa entrar. Pessoal que está fazendo um planejamento aí para proteger dessas doenças, dengue e outras doenças. Não tem jeito. Professor, o que eu faço? Cabe meios judiciais que a gente vai conversar logo mais. Porque ele está, o quê? Inibindo a sua saúde. Ou melhor, ele está interferindo na saúde sua e de outros vizinhos. Saúde. Sossego. O sujeito quer tocar bateria, quer aprender a tocar bateria depois das 22 horas. Sossego. E segurança, professor? O seu vizinho é gente boa. É gente boa, mas ele adora fazer balão. E adora também mexer com fogos e artifício. Quando é jogo de futebol, ele solta fogos. Final do ano, solta fogos. Aniversário, solta fogos. Terminou o balão, solta fogos. Só que ele guarda tudo isso no fundo, lá no porão da casa dele. Você vai dormir em paz sabendo que tem uma bomba relógio do seu lado? Segurança. Saúde e segurança. Sossego. Olha que interessante. Então, alicerça o direito de vizinhança. Professor, e quem tem direito ao direito de vizinhança? Locador, que é o proprietário. Locatário. Ah, professor, mas eu emprestei. Me emprestaram o imóvel. Eu também tenho direito de aclamar também. Ou seja, o contrato de incomodato também. Direito de vizinhança, o alicerça são os três S. Mas olha que interessante no direito imobiliário. O direito de vizinhança, todo mundo tem direito a essa proteção. E você vai se proteger como? Através de ações, medidas judiciais. Quais são, professor? Primeiro, é importante falar, é a ação de dano ou infecto. Essa ação, que é uma ação de obrigação de fazer, é a ação que você vai ingressar com a ação contra esse vizinho que está realmente passando do limite. Você tem dois fundamentos, o seu vizinho, além de te fazer mal, ele vai fazer mal através de um ato lesivo ou também ilícito. Então, nós temos duas teses aí para processar um vizinho. Ou o vizinho tem essas duas teses para nos processar, ato ilícito ou lesivo. E você vai ingressar com uma ação que seria uma obrigação de fazer no intuito de proibir que ele continue fazendo. Olha que interessante. Então, você vai buscar isso na justiça, para que você consiga uma ordem judicial que proíba ele de continuar executando algo que está realmente lhe prejudicando. Olha que interessante. Então, nós temos essas ações para trabalhar. Voltando na locação, e eu quero deixar claro aqui, locação. Quando eu falo de locação, não é a forma de adquirir propriedade, porque nós temos duas, que é a originária e a derivada. Mas a locação, a lei do inquilinato, é para proteger quem? Professor, o inquilino, o inquilino, que é a parte mais fraca dessa relação. Diferente do Código Civil, que trata todo mundo de igual para igual, a lei de locação, ela trata de proteger o inquilino. Como se fosse o Código de Defesa do Consumidor, fazendo um comparativo, que protege o consumidor. Porque, se você imagina a situação, onde esse inquilino não tivesse uma legislação pertinente a protegê-lo. Você imagina, muitos locadores aí, eu vou colocar no contrário de locação, cinco garantias. Ou se não, aumento três vezes por ano. Já pensou? Então, essa lei, ela é protetiva para o inquilino. A intenção dela é proteger, sim, o inquilino. Então, tem que deixar bem claro isso. O Código Civil é locação, trata de locação, também, mas de outras espécies. A lei 8.1945, ela é protetiva, ela protege o inquilino. Olha que interessante, olha que bacana. Quando eu falo de locação, o Estatuto da Terra, também é protetivo, tá? Então, esse agricultor, ele tem a base aí como fundamento, o Estatuto da Terra, para lhe proteger em relação à locação. Então, também é protetivo a ele. Então, muito interessante essa questão também. Vamos lá, mais uma pergunta. Quer denúncia cheia e denúncia vazia? Existe no locação, é interessante estudar o tema e se atualizar. Porque existem vários boatos sobre locação. Primeiro, a gente já conversou na aula anterior, que é a respeito do despejo. Existe uma lenda aí, em relação ao despejo. Ah, professor, eu só posso ingressar com o despejo após três meses em atraso. Não é verdade, pode ingressar no dia seguinte. O que é interessante é você comunicar esse locatário que ele não pagou aluguel, né? Para tentar conciliar. Vemos um momento da conciliação aí. Mas você pode ingressar com essa ação de despejo dia seguinte. Em relação ao despejo, é interessante falar também que não é só para falta de pagamento. O despejo serve para outras teses também, como descumprimento contratual, entre outras questões. Quando eu falo do despejo, eu estou falando da única ação que eu posso usufruir no contrato de locação. Se tem contrato de locação, é a cara do despejo. Se tem despejo, é a cara do contrato de locação. Porque se eu falar de um contrato diferente, não é despejo que eu vou utilizar, não é ação de despejo. Exemplo disso é o comodato. Comodato, eu vou ingressar com uma ação de reintegração de impósito, que é um empréstimo gratuito. Já a locação é um empréstimo também, mas oneroso. Então, cuidado com isso. Dentro do despejo, é importante a gente trazer essa questão da denúncia cheia e vazia. A lei 8.245, ela não obriga ninguém a fazer um contrato de no mínimo 30 meses. Tanto é que é facultativo. A lei 8.245, ela não obriga, mas ela orienta. Como assim, professor? Ela sopra no seu ouvido e fala assim, faça um contrato de locação de no mínimo 30 meses. E por que isso? Quando você faz o que ela quer, e a lei 8.245, ela quer que você faça um contrato de locação de 30 meses no mínimo, não te obrigando, mas te orientando, é facultativo, ela te dá um presente, um plus. Que plus que é esse, professor? O plus é a denúncia vazia. Você, locador, precisa do imóvel de volta. Eu quero o imóvel de volta, mas não precisa fundamentar, porque a denúncia é vazia. Imagina aí uma bolsa, se ela está vazia, eu não preciso fundamentar, a bolsa cheia, eu preciso fundamentar, colocar um monte de coisa lá dentro dessa bolsa. E a denúncia vazia, quando eu posso usufruir dessa denúncia vazia? É naquela situação que realmente o contrato, ele respeita o lápis temporal, de 30 meses no mínimo. Então, se eu faço um contrato de 30 meses, eu ganho esse plus, esse plus é a denúncia vazia. Professor, por que? Quando eu utilizo, então, a denúncia cheia? Vou te explicar. A denúncia cheia, você vai utilizar quando você precisa fundamentar. Você quer o imóvel de volta, você tem que explicar qual motivo você quer esse imóvel de volta, se é para uso próprio, se não é. Você tem que explicar qual o motivo, qual o fundamento de querer o imóvel de volta. Olha que interessante. Denúncia tem que ser cheia. Então, para você guardar de forma didática, cheia, você tem que justificar, você tem que fundamentar. Vazia não precisa fundamentar, não precisa justificar. E quando eu vou ter direito à denúncia cheia e à denúncia vazia? É justamente isso. Quando você segue a orientação da lei, porque ela não te obriga, ela te orienta. E se você segue a orientação dela, você ganha esse plus. Olha que interessante, esse plus, esse prêmio, esse prêmio é a denúncia vazia. Olha que beleza, hein? Excelente isso. Vamos lá. Quero voltar agora na questão das garantias. É importante falar das garantias novamente aqui. Existe uma lenda. Na alocação existem várias lendas. Por isso é importante você realmente estudar o assunto e se atualizar. O direito imobiliário é muito rico de informações e muda constantemente. Você tem que se manter atualizado para conseguir sucesso na sua profissão. Ou no seu concurso. Você que está estudando aí também na graduação e aproveita o nosso programa. Deixa eu te falar uma coisa em relação às garantias. Você está craque já nas garantias. Em primeiro lugar, nós temos quantas garantias nós temos? Três. A primeira garantia é a calção. É muito conhecida a calção na situação dos três meses de depósito. Então, você pega e adianta três meses. Existe, na prática, um grande erro. O locador pega os três meses de depósito, põe no bolso e só devolve no final do contrato. Aí fica uma bagunça. Normalmente é objeto de litígio depois. Então, o correto dessa calção, se for em dinheiro, é fazer o depósito na conta poupança. E essa conta poupança, o dinheiro fica paradinho lá. E aí, o que acontece? Vai ter a rentabilidade. Então, isso é o mundo ideal. A calção, nós explicamos também, que ela está vinculada ou ao dinheiro ou a um bem imóvel ou imóvel. Como assim, professor? Eu sou proprietário de uma casa. Posso dar como garantia no contrato de locação a minha casa? Pode. É a calção. Você está dando algo em garantia. Calção é isso, é dar algo em garantia. Ou dinheiro, pecúnia, ou um bem imóvel ou imóvel. Então, calção é exatamente isso. Eu dou um bem em garantia. Professor, então, não precisa ser um bem de terceiro, não. Existe uma confusão muito grande nesses contratos de locações. Tem contrato de locação que você pega e fala, meu Deus do céu, tem cinco garantias aqui. Tem duas garantias. Parece fiança, mas tem cara de calção. Então, cuidado com isso, hein? Quando eu falo de calção, eu posso dar em garantia dinheiro, três meses de depósito. Eu posso dar em garantia um bem imóvel, um carro, uma moto, uma bicicleta, um violão. Eu posso dar em garantia um bem imóvel ou imóvel. Imóvel é uma casa minha. E eu estou dando a garantia àquele bem. Então, se o contrato de locação não for pago, se eu não cumprir a minha obrigação de pagar o aluguel em dia, e eu correr uma ação de despejo, o bem que vai correr, vai ser executado, que eu vou executar, o bem que eu vou solicitar como garantia desse contrato de locação é o bem calcionado. E esse bem pode ser o meu bem. Professor, então, o professor está querendo dizer que eu posso, então, eu mesmo dar a calção? Claro, é isso mesmo. Você só vai utilizar o terceiro quando for um fiador, que aí é outra modalidade de seguro. Calção, o assunto é sério, muita confusão em relação... Muita gente mistura calção com fiador. Calção está vinculada ao bem. Calção está vinculada ao bem. Fiador é uma outra questão, uma outra espécie de garantia. Vamos lá, de novo, hein? Calção, professor, o que é calção? É uma garantia, uma forma de garantia, permitida pela Lei nº 8.245, de 1991. Calção é o vínculo do bem com o contrato de locação. Se não pagar, eu vou querer o bem em troca da falta de pagamento, dos valores não pagos. Bem móvel, imóvel é o dinheiro. Esquece agora a calção, vem com o professor, olha que interessante. Fiador. Fiador é uma outra questão. O fiador é o sujeito que fala assim, ó, se o locador não pagar, eu pago. Ele levanta a mão e fala isso. O fiador, ele é uma garantia pessoal. Não é vinculado ao bem. Ah, professor, mas eu fiz um contrato de locação utilizando o seguro do fiador. Só que eu mencionei. No contrato, eu vinculei ao imóvel que ele tem. Está errado. Está errado porque é uma calção. Você fez uma garantia, o fiador, mas com cara de calção, corre o risco aí até de uma nulidade, porque tem duas garantias nesse contrato. Lembrando, ou eu tenho uma garantia de três ou não tenho nenhuma. Posso fazer um contrato de locação sem garantia? Pode. E se eu fizer com garantia? É uma só. De três é uma só. Calção, fiador ou seguro fiança. Voltando no fiador. Quando eu falo de fiador, é garantia pessoal. Se ele não pagar, o fiador que paga. Responsabilidade subsidiária, hein? Subsidiária. Quando eu falo de responsabilidade dos locatários, é solidária. Se um locatário não pagar, o outro tem que pagar. E vice-versa. Respondem juntos. Fiador não. Fiador num processo judicial, eu cobro primeiro o locatário, depois eu cobro o fiador. Olha que interessante. Primeiro o locatário, depois o fiador. É assim que eu devo fazer. Ah, então a responsabilidade do fiador, a regra do jogo é subsidiária. Isso mesmo. Eu cobro primeiro o locatário, depois eu cobro o fiador. Primeiro o locatário, depois o fiador. Ah, professor, mas o fiador, ele pode piorar a sua situação? Porque se ele é a garantia pessoal, ele é a garantia, e não adianta ele falar assim, ah, mas é o único bem, é bem de família, porque ele corre o risco de perder esse bem, porque existe essa exceção aí, realmente, em relação ao fiador. Ele não pode alegar que é bem de família para se proteger. Então, ele pode piorar a situação dele? Pode. E sabe como o fiador vai piorar a situação dele? É quando ele assina um contrato de locação com uma cláusula contratual, dizendo que ele aceita a mudança de responsabilidade. Ou seja, para piorar a situação, esse fiador, ele fala assim, olha, além de ser fiador, responsabilidade pessoal, se ele não pagar, eu pago? Eu também, se ocorrer uma cobrança judicial, não precisa cobrar de forma subsidiária. Pode me cobrar de forma solidária, porque eu respondo junto, juntamente com os locatários. Olha que interessante. Então, ele pode mudar a responsabilidade dele, se isso estiver em contrato, dentro de um contrato de locação, responsabilidade de solidária, de subsidiária para solidária. Ele pode piorar a situação dele, tá? Olha que interessante. Ainda, em relação a isso, hein, ao fiador. Olha que bacana. O fiador, ele pode sair do contrato de locação, professor? Pode. Ele levanta a mão e fala, quero sair, só isso? Não. Ele vai ter que notificar as partes da relação contratual. Quem, professor? Ele vai ter que notificar via R, via cartório, o locador e o locatário, dizendo que ele quer sair do contrato. Ah, notificou, acabou. Não. A partir do retorno desse R, esse aviso de recebimento, notificação via cartório, a partir do retorno, a partir que voltou esse documento, ele fica preso ao contrato, ele tem a responsabilidade perante ao contrato, 120 dias. 120 dias. Olha que interessante. Então, ele fica preso ao contrato 120 dias. Não é o fato de ele levantar a mão e falar, ah, quero sair do contrato de locação, não quero ser mais fiador, não, não quero mais brincar, não. Na verdade, ele fica preso ao contrato 120 dias. E ele tem que notificar as partes, locador e locatário, no retorno desse documento, a prova que notificou, né, ele ainda fica responsável perante o contrato 120 dias, hein, 120 dias. Então, o fiador, professor, ele pode sair do contrato de locação? Pode. Mas ele tem que notificar as partes, locador e locatário, ou locadores e locatários, e ainda fica preso ao contrato com uma responsabilidade de 120 dias. Olha que interessante. Vamos lá, chega o grande momento, vamos para mais uma pergunta, né? Contrato comercial tem que ser escrito? Qual que é a regra do jogo, hein? Nós conversamos sobre isso. A regra do jogo em relação à locação é que o contrato de locação pode ser escrito ou não. Pode ser escrito ou não. É facultativo. A lei 8.245, de 91, não traz uma obrigatoriedade em relação ao ato solene ser escrito através do instrumento público. Não, ele pode ser através do instrumento público, particular, escrito ou não. A única exceção que nós temos é no caso da locação por temporada. Essa locação por temporada, o pagamento poderá ser feito antecipado. E além do pagamento poderá ser feito antecipado, essa locação por temporada, o prazo não pode ultrapassar 90 dias, e o contrato tem que ser escrito. O contrato tem que ser escrito. Olha que interessante. Agora, na locação de imóvel residencial, não. Pode ser escrito ou não. Professor, no comercial, que é o não residencial, comercial, também pode ser escrito ou não. Nós sabemos, operadores jurídicos, que o melhor é sempre ter tudo no papel, né? Então, o correto, a orientação é sempre ser escrito, mas não é obrigatório. Vai depender de quem? Do operador jurídico e das partes. Se eles quiserem formalizar isso, deixar por escrito, é o melhor, a gente sabe disso. Mas, não é obrigatório. Então, olha que interessante. Voltando aqui na questão do contrato de locação. Professor, como que funciona essa questão aí de garantia, então? Então, eu não posso colocar três garantias para o contrato de locação ficar bem garantidinho, né? Uma vez uma cliente falou para mim. Uma mulher também falou isso para mim uma vez também. Não pode. Ou eu utilizo uma garantia de três. Primeira, calção. Calção pode ser o quê, professor? Dinheiro, né? Três meses de depósito. Um bem imóvel, um bem imóvel. Ou também, eu mesmo dou um bem em garantia. Eu posso utilizar na calção uma garantia de terceiro também. Um terceiro, eu coloco no contrato de locação, o imóvel de um ascendente, descendente. Posso fazer isso. Mas eu preciso tomar cuidado para esse contrato não ficar com cara de fiador, de fiança. Porque senão ocorre a nulidade desse contrato. Então, o ideal é a calção ser um bem seu, né? Ser um bem seu que você dá como garantia. Ou um bem imóvel, ou imóvel. O seu que eu falo, o seu de locatário, né? Esse contrato você pode calcionar em dinheiro também. Quando eu utilizo o terceiro, precisa tomar um certo cuidado. Se eu utilizar esse terceiro e esse for fiador, a obrigação não é real. Ela é pessoal. Ou seja, se ele não pagar, o fiador que paga. O fiador é o sujeito que pode sair do contrato de locação? Pode. A gente conversou sobre isso. Fica 120 dias preso. Ele levanta a mão e fala, chega, não quero mais ser fiador. Não quero correr risco, não quero passar nervoso. Pode sair? Pode. Tem que notificar as partes de ficar preso ao contrato 120 dias. Então, ele pode sair. O fiador, ele pode piorar a situação dele? Professor, pode. Ele assina um contrato de locação, onde esse contrato de locação tem uma cláusula contratual que ele aceita a responsabilidade solidária. Porque a responsabilidade dele, em regra, é a subsidiária. Então, ele aceita essa mudança de responsabilidade. Por isso, esse contrato de locação... Ah, professor, como é simples locação. Eu vou lá no Google, vou copiar um contrato, um modelo de contrato. É tranquilo. Cuidado, hein? Locação, com a aula de hoje, você está sabendo, com certeza, você já percebeu a complexidade que é locação. Quantas legislações nós não temos para falar de locação? Em primeiro lugar, é preciso fazer uma verdadeira triagem. Porque se o imóvel for rural, está tudo da terra. Então, está tudo da terra que eu vou utilizar como uma legislação pertinente à locação. Se não for estatuto da terra, porque o imóvel não é rural, se o imóvel for urbano, eu vou ter que analisar. Opa, é urbano. Se é urbano, eu já sei que é a Lei nº 8.245, de 1991, alterada pela Lei nº 12.112, de 2009. Mas eu vou ter que triar também para ver se essa locação é residencial, não residencial, ou seja, comercial, ou por temporada. Se for bem imóvel, ou dependendo do bem imóvel, é lá no Código Civil que eu vou. Mas se for um contrato de arrendamento mercantil, ou seja, o leasing, tem uma lei própria para isso. Então, olha como é complexo o mundo da locação. Então, locação não é tão simples assim. Um contato de locação bem feito, a gente conversou sobre isso. Tem que ter o título, tem que ter a qualificação das partes, locador, locatário. Tem que ter também o objeto dessa locação, tem que ter o reajuste, um só, não existe esse negócio. Ah, vou colocar cinco reajustes, cinco índices de reajuste. Professor, o maior índice é o que eu vou usar. É abusivo. Também em relação à garantia, ou eu faço um contato de locação com garantia, ou eu faço contato de locação sem garantia. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Tudo envolve, né? O contato de locação, ele é tão importante que um contato de locação mal feito, ele prejudica até o operador jurídico numa ação de espojo. Fica mais difícil de encontrar um fundamento. Foi mal feito. Um contato de locação mal feito, ele complica a vida do fiador. Você imagina um fiador que assina um contato de locação por confiança, nem lê o contrato direito, ele é fiador de um filho, não é fiador dos pais, dos ascendentes. Então, ele assina um contrato, nem lê o contrato. Ele assina porque ele quer ajudar o filho, ou os pais, o irmão, ele nem lê. Se tem uma cláusula onde, informa, essa cláusula, ela realmente faz a mudança de responsabilidade, ou seja, o fiador abre mão da responsabilidade subsidiária e torna-se ainda responsável solidariamente junto, junto com o locatário, olha como você pode complicar a vida do fiador. Então, é importante ter atenção a isso. Quando eu falo de locação, eu oriento em aula prática também, e esse curso de hoje a intenção é ser prático, fazer os atos iniciais. Professor, o que são esses atos iniciais? Quando eu faço uma locação, eu tenho que ter o cuidado de conhecer o locador ou o locatário. Como assim, professor? Numa transação de locação, uma transação imobiliária de locação imobiliária ou imobiliária de bens móveis, eu tenho que conhecer com quem eu estou negociando. E como que eu vou fazer isso no caso do direito imobiliário nas locações imobiliárias? Eu tenho que praticar os atos iniciais. Esses atos iniciais é no sentido de buscar certidões. Eu preciso conhecer quem que é, quais são os locatários. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, certidão SPC, Serasa, eu preciso colher informações. Ah, professor, eu sou locatário. Eu também preciso conhecer o locador? O mundo ideal, sim, você também precisa conhecer esse locador. Será que ele é realmente proprietário desse imóvel? Você vai conhecer através de uma certidão de matrícula ou transcrição? Você precisa conhecer? Então, é importante você praticar esses atos iniciais. Outras questões documentais em relação à locação. Você tem que ter o auto de vistoria inicial. Esse auto de vistoria inicial tem que ser assinado. O que é esse auto de vistoria, professor? É uma fiscalização. Então, tanto o locatário como o locador, representado por alguém, um corretor, uma imobiliária, uma advogada que faz administração de bens, ele tem que acompanhar e fazer uma vistoria para saber o que está locando. Porque no final da locação você pode ter um problema. Não, não, aqui tinha um lustre aqui na sala. Cadê esse lustre? Não, não tinha. Quando eu fiz a locatária. Não, quando eu fiz a locação já não tinha esse lustre. Aí o locador não tinha sim. Aí fica aquela briga, dito para mim, não dito. Então, é importante você ter esse documento em mãos. Locatário e locador. Auto de vistoria inicial. Auto de vistoria final. Ah, professor, é com foto ou sem foto? Hoje dá para você trabalhar com foto também, para provar mais prova, mais clareza na informação no documento. Então, você pode fazer isso também. Recibo de entrega das chaves também. Outra coisa importante também. E aí sim, uma obrigação do locador. O locatário, quando paga ao locador o aluguel, o locatário tem a obrigação, o locador tem a obrigação de fornecer um recibo para o locatário. Então, ele tem o direito de ter em mãos o recibo, para provar que ele fez, efetuou o pagamento. Então, isso é importante também, a gente mencionar esses atos iniciais. Devem ser praticados para o sucesso da locação. Então, temos um caso interessante, onde um locatário, ele fez a locação do imóvel em uma cidade, no estado de São Paulo. Esse imóvel, não houve um auto de vistoria inicial. Não houve um auto de vistoria. Depois, no final do contrato, houve um litígio, onde o locador alegava que tinha um lustre na sala, um lustre que inclusive veio da França. Olha que situação. O locatário, qual que é a prova do locatário, se não tem auto de vistoria? Como que ele vai provar essa situação, que não tinha esse lustre na sala? Por outro lado, o locador tinha a prova, tinha os recibos desse lustre, os recibos da instalação do lustre na sala. Como que fica essa situação? Então, é importante praticar esses atos iniciais, que são o CET-2, distribuição civil, distribuição criminal, para conhecer também quem que é esse locatário, que eu estou colocando no imóvel, é importante fazer isso. Isso é importante não apenas para locador e locatário, mas também para aquele sujeito que faz essa intermediação, o corretor de imóveis, que presta serviço de corretagem, o advogado, quem faz essa intermediação, quem faz essa administração dos bens, porque vai proteger esse sujeito em relação ao contrato. Protege que, naquele momento, ele era um bom pagador, o locatário. Se ele deixou de ser, não tem jeito, não tem bola de cristal para adivinhar, mas naquele momento, ele zelou pelo negócio, ele praticou os atos que comprovam que o locador e o locatário realmente são partes que poderiam celebrar esse contrato de locação. Então, olha que interessante isso, voltando para o lado mais prático. Deixa eu te falar outra coisa aqui, vamos voltar para uma questão importante aqui no imóvel comercial. O imóvel comercial, professor, é interessante fazer uma alocação do imóvel comercial pelo período aí de 12 meses, porque se fica de 3 anos no mesmo ramo e um contato de 5 anos, gera o fundo de comércio. E essa questão, voltada para a prática, olha que interessante, se a gente for olhar, teoricamente, sim, se o sujeito fica só 12 meses, a possibilidade de gerar o fundo de comércio é menor. Mas, se você é o locador, tem um cliente que paga direitinho, ou melhor, tem um locatário que paga o aluguel corretamente em dia, você vai correr o risco de colocar outra pessoa, correr o risco de não receber esse aluguel. Então, o interessante, sim, é fazer o contrato de locação realmente no período menor que gera o fundo de comércio. Isso para proteger o locador. Mas, se você for ver do outro lado também, se você tem um bom locatário que paga em dia, esse locatário, com certeza, ele não vai querer fazer um contrato de 12 meses no novo comercial. Mesmo porque nós temos a tal da ação renovatória, que é um instituto jurídico, é uma boa ação para proteger aquele inquilino, aquele locatário que realmente vive uma constante ameaça em relação à desocupação do novo. Olha, você paga um aluguel maior, ou senão eu vou pedir no final do contrato. Então, ele tem a renovatória para se proteger. Fique atento ao lapso temporal dessa ação renovatória. Um ano a seis meses antes do fim do contrato. O contrato tem que estar em vigência aí. Então, cuidado com isso, tá? É importante deixar claro essa situação da renovatória também. Fique atento a isso. Outra coisa que o professor quer trazer de informação para você. Nosso curso é prático hoje. Olha que interessante. Sublocação. Professor, posso sublocar? E aí eu trago como exemplo, olha que interessante. Quando eu falo de locação, é que nem um relacionamento moderno. Não pode ficar nada subentendido. Como assim, professor? O relacionamento moderno dizem que você tem que chegar na mulher, a mulher vai chegar no marido, no companheiro e falar assim, ó, se você não vai sair, eu também não vou. Se você não vai para a balada, eu também não vou. Porque se deixar omisso, vai sair ele, vai sair ela, vai sair, vai falar assim, não, você não falou nada, daqui para frente tudo bem. Então, daqui para frente não sumam mais dois dias. Então, a gente brinca com a situação, mas é verdade. No contrato de locação, exatamente isso, para ficar fácil de entender. O contrato de locação jamais poderá ser omisso. Por quê, professor? Se for omisso, vai cair para o lado de quem? Do locatário. Porque o locatário tem a lei 8.245, estou falando de locação de bens imóveis, ele tem uma proteção. Sempre vai ver o lado de quem? Do locatário. Então, o interessante no contrato de locação é não deixar ele omisso. Essa questão da sublocação é exatamente isso, hein? Se no contrato de locação eu não tenho nada falando sobre sublocação, o entendimento da nossa justiça nesse momento é que pode, porque não houve uma cláusula proibida a sublocação. Então, se o locador não quer que ocorra a sublocação, tem que colocar uma cláusula no contrato, fica expressamente proibida a sublocação do imóvel, porque senão, na omissão, pode. Na omissão, pode. Então, cuidado com isso. Sublocação pode, professor? Na omissão do contrato, pode. Outra questão também em relação aos tributos, tributação. Falando em tributação, o contrato de locação não deve ter uma tributação ISS, porque não é prestação de serviço. Então, não deve ter essa tributação. Mas, quando eu falo de tributos, quem vai pagar o IPTU? Locador ou locatário? Olha que interessante. Se a lei 8.245 era pra proteger quem? Locador ou locatário? Proteger o locatário. Num contrato omisso que não menciona, o ícone tem que pagar? Não tem que pagar. Se o contrato é omisso, não tem que pagar os tributos ou o condomínio. Agora, se o contrato menciona que tem que pagar, e o locatário assinou, em relação a tributos, IPTU, ITR, se for imóvel rural, aí tem que pagar, porque é uma obrigação constituindo o contrato. Lembrando sempre que o contrato de locação é um contrato, olha que interessante, consensual. É um verdadeiro acordo entre as partes. Nós temos a lei, no caso dessas três possibilidades de locação, residencial, não residencial e imóvel por temporada, que é realmente protetiva para o inquilino, mas ele tem essa lei que protege o inquilino, porém, o contrato, é importante deixar claro que o contrato de locação, ele faz parte de um contrato consensual. O requisito do contrato de locação é consensual. Então, prevalece a vontade das partes. Então, o que as partes colocaram nesse contrato prevalece. Lógico, tem a lei 8.245 para proteger, se for abusivo, não pode. Um exemplo disso é as garantias. Ah, vou colocar três garantias e vou fazer um aumento aí, pelo menos duas, três vezes por ano. Então, não pode fazer isso. Então, tem que deixar claro nesse sentido, porque existe a proteção da lei 8.245, olha que interessante. Quando fala de locação, aquele sujeito que deixa de pagar o contrato, deixa de pagar o aluguel, professor, o que colocador faz? Ação de despejo, por falta de pagamento. Essa ação de despejo tem direito, com certeza, o locatário tem o direito de se defender, explicar a real situação, através de uma contestação. Despejo, ação inicial, a do 282 do CPC. Quando fala de despejo, deve o locatário ter a possibilidade de pulgar a mora. Tem um conhecido, para quem é do direito imobiliário, para quem mexe com a administração de bens, para quem é do ramo, realmente que atua no ramo do direito imobiliário. Pulgar a mora. É uma possibilidade que o locatário tem de quitar o débito. Então, quando ele é citado, lembrando que intimados os atos processuais, mas a primeira vez que o sujeito é informado de um processo para se defender, ele cumpriu o contraditório na defesa, ele é citado. Quando ele é citado, ele deve ter o direito, locatário, de pulgar a mora. Então, o que é isso? Quitar o débito com multa, lembrando sempre, multa, juros e tudo mais. Qualquer outra despesa que o locador tiver para cobrar na justiça esse locatário. Ele tem o direito de pulgar a mora. Pagou, está devendo, não está mais. Pulgou a mora, quitou a sua obrigação. E esse contrato continua em vigência. Olha que interessante, continua em vigência. É um direito que tem o locatário nesse sentido. Olha que bacana. Aí, em relação ao contrato de locação, a ação de despejo, vinculada ao contrato de locação, normalmente ela corre pelo rito ordinário. Nós sabemos que no direito brasileiro, nós temos o rito, os ritos processuais, que é o comum, que tem o ordinário e o sumário, e temos também o rito especial. E o jeque que é o procedimento, o juzgado especial cívico. Quando eu falo de ação de despejo, é interessante deixar claro que essa ação de despejo, normalmente ela corre pelo rito ordinário. E é ruim isso, porque o cliente, muitas vezes, ele fala, mas não tem audiência. Na verdade, nem sempre vai ter audiência. Muitas vezes, quem não é do mundo jurídico, imagina que processo tem audiência. Nem todo processo tem audiência. Então, isso é importante deixar claro aí para o seu cliente aí, ou realmente para essa pessoa que está com o processo de despejo e andamento. Nós voltamos ao nosso próximo programa. Eu aguardo você, não vai perder. Tem muita coisa boa ainda, tá bom? Até já. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri